O capitão da seleção brasileira Danilo foi xingado por um torcedor na chegada da equipe ao hotel após a eliminação para o Uruguai e parou para conversar com o homem que o ofendeu. Eu vim aqui pra te agradecer pelo apoio da delegada. Ah, eu? Obrigado pelo apoio, pela mulher. Não precisa ser de abençado, Dino. Não precisa ser de abençado, Dino. Eu vim desde o Brasil pra isso, cara. Eu vim desde o Brasil pra isso. Posso, posso. Ah, meu, tu não veio do Brasil? Tu veio da Inglaterra, de Londres. Tu veio de Londres. Tu veio de Londres. Tu não vem de Londres. Tu não vem de brincadeira aqui, não. Não, não, não. Não, não, não. Tu não vem de Londres.